Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vi um vídeo aí na internet que é dicas das coreanas de como remover os seus cravos do nariz. Aqueles pontinhos negros que dá no nosso nariz que ninguém gosta. Gente, a dica de hoje que é das coreanas, eu não sei se essa dica vai funcionar, mas não custa nada tentar e ver se isso dá certo mesmo, né? Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho muitos cravos nem muito, assim, os poros dilatados. Mas compensação, meu amor, eu sou uma pessoa que ama ter espinha interna. Não sei de onde que vem tanta espinha interna. É eu, gente. Então, assim, vim testar com vocês aqui de primeira mão, ver se funciona remover os cravos com isso aqui. Um Corvex? Sim, gente. Você conhece aquele Corvex de você... O Corvex, aquele de você usar aqui nos seus cílios? Então, não sei se funciona. A dica de hoje é essa. Então, antes de você fazer essa dica, eu convido a você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vamos lá à experiência das coreanas pra ver se funciona. A primeira dica, o primeiro passo é você pegar esses lencinhos aqui, ou pode ser também um pano molhado, e você vai colocar na água morna, tá? Pra quê, gente? Pra umedecer os seus pontos negros e eles ficarem... Pra amolecer os seus pontos negros, os seus cravos, os seus cebos, que se você tiver aí no seu nariz. Então, você vai colocar aqui um tixo, ou pode ser... Ui! Pode ser um paninho molhado, ou pode ser esses lencinhos aqui. Mais ou menos uns 10 minutinhos você vai deixar aqui no seu nariz, até que ele amoleça toda essa parte aqui. Gente, então, mostrando aqui meu nariz... Ó, eu não tenho muito cravos, né? Vocês podem ver? Então, no vídeo que eu vi, você vai apertar assim, ó. Pra ver se vai sair. Eu não fiz o teste, eu vou fazer aqui agora. Pra ver se funciona. Então, você vai colocar assim, tô aqui com o meu espelho. E vamos testar aqui. Começar com a pontinha do nariz, aí você vai... Gente! Funciona! Doida pra regular essa câmera ao ponto que vocês consigam ver. Ó, eu vou deixar essa distância que eu acho que é a que eu consigo no máximo que vocês verem. Mas olha... Vocês estão vendo? Eu tô passada! Já de primeira saiu! Olha isso! Vocês estão vendo? Gente! Funciona, gente! É a primeira vez que eu... E não dói! Fica um pouquinho vermelho. Né? Mas... A câmera demora muito pra ler. Gente! Realmente funciona! Tô passada! Eu tenho pouco cravos. E não dói, tá? Essa parte aqui... Ai! Jesus! Como funciona! Então, se você tem aqueles cravos no seu nariz que te incomoda, faça isso. Porque é impressionante. Lava bem o seu Curvex. Eu lavei o meu, mas mesmo assim ainda saiu uma sujeirinha... Nele. Olha, limpa bem, viu? Bem mesmo. Mas eu deixei a ponta pro meu nariz vermelho. Gente, eu acho que eu apertei demais! Olha aqui! Um aqui e outro aqui. Eu tô lascada com essa mancha vermelha. Vou ter que passar alguma coisa no meu nariz pra sarar isso aqui. Mas relevem essas duas manchas que eu deixei aqui no meu nariz. Eu já tô com a cara toda arregaçada, de cansaço. Possível gravar mais vídeo hoje, né? Não sei se eu passo a maquiagem. Porque olha aqui! O que que eu fiz? Não apertem muito, viu, gente? É uma dica que eu vou dar pra vocês. Não vai toda empolgada igual eu, não? Mas a dica funciona. Eu gostei. E eu acho que essa dica vale muito a pena. Só que eu aconselho a você a pegar e higienizar bem o seu Curvex. Ou comprar um Curvex só pra isso. Aqui no Japão a gente até consegue comprar um Curvex somente pra isso. Porque aqui você encontra até no Dyson, tá? E é super baratinho. Gente, eu tô preocupada com o meu nariz. Jesus amado! Olha só! Realmente tira, sim, todos os pontos negros do nariz. E vale muito a pena fazer esse teste. Eu vou finalizar aqui esse vídeo dizendo que faça devagar pra não ficar como o meu. Ai, meu Deus! Só eu mesmo. Faço o teste aí pra vocês verem que realmente funciona. Eu gostei sim da dica. Infelizmente eu não tenho tanto cravos pra mostrar pra vocês a quantidade, gente. Mas, sim, funciona. E eu aconselho que você não aperte tanto, né, o seu narizinho pra não ficar como o meu. Se você quiser fazer aqui, ó, aqui também diz que dá certo. Vamos tentar. Você vai apertando assim, ó. Eu não posso apertar muito aqui porque eu tô com espinha interna, sabe? Então, quando eu tô com espinha interna, eu não mexo. Mas aqui também dá pra apertar, ó. Tá vendo? Dá certo. Gente, o povo inventa um pouco de tudo, né? E o pior é que funciona. Será que aqui funciona? Vamos ver aqui. Porque aqui tem muita gente que também tem cravos, né? Cravo, espinha. Aqui, mais ou menos. Aqui, não consigo. Esse Curvex meu aqui, ele é um Curvex pra pessoas orientais. Tá? Então, pode ser que o seu Curvex aí que você tenha, possa ser que dê mais certo do que o meu, né? Do que esse. Se alguém querer saber que Curvex é esse pra orientais, é só você comprar um Curvex da marca Shimura. É uma marca oriental, uma marca japonesa. Chama Shimura. Tá? Gente, então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu gostei muito dessa dica. Se funciona, as coreanas inventam de tudo pra fazer, pra ter uma pele perfeita, sem cravos e sem imperfeições. Então, a dica de hoje foi essa aí. Testando com vocês mais essa dica coreana. Se você gostou desse vídeo, corra e faça. Você depois volta aqui e fala pra mim o que você achou. Porque outras pessoas também vão querer saber se vai funcionar removendo todos os seus cravos e cebos do nariz, né? Aí de forma com Curvex, tá bom? Deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, comentem aqui o que você achou. E volta pra comentar se você fez e gostou também. O vídeo de hoje foi esse. Todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nariz vermelho. Ai, gente. Vai fazer o quê? Amanhã eu espero que não tenha... Eu espero não estar com esse nariz assim amanhã. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto